Camarão Camarão Comendo Camarão Linho Pegou o burro Oh Oh Não, eu vou ficar com o burro Camarão bonito Tchê 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 Homeplay 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 Vim pegar e vim pegar tudo, hein? Vim com experiência aí, né? Opa, vamos pescar. Vem. Será que hoje não é a certa? Não é a certa. Eu acabei de falar preto, hein? Hoje está parado, está verde. Vamos ver isso aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, começar mais uma pescaria? Olha onde está hoje aqui, para baixo da barragem de Bariri. Bariri, Boracéia. Pular de cá é Boracéia. Se não é atravessar e pular de lá, já é Bariri. Eu acho que é isso. Estão bem no canal da Inclusive. Com o porte lá em cima, acho que deve estar fechado agora. Está bem devagar a água. Senão vai tentar pegar uma pescaria aqui. De caiaque eu nunca vim aqui, rapaziada. Quem me acompanha sabe que eu já vim aqui. Fiz um frango, montei barraca, mas pescar de caiaque eu nunca pesquei aqui. Vai ser a primeira vez de caiaque. Vamos ver se a gente encosta lá, tenta pegar umas riscas. E tentar uma pescaria bacana para vocês aí. Acompanha nós que vai dar bom. Vim com o Everson. Hoje encontrei algum casal de amigo nosso aí já. E vamos que vamos. Agora você tá achonadão, meu velho. Vai, dá uma pedalada aí. Fodido, o moleque fodido, cara. Então vamos tentar. Que aventura. Agora vocês falam que iria ver vocês na TV, vocês vai ver. Vai, tem lugar de peixe, hein. Do outro lado. Olha cada buraco, moço. Nossa, olha aqui, olha aqui. Nossa, pega aí. Grande. Muito grande esse camarão. Muito grande, vai aqui. Põe seu negócio aí pra você ver. Muito grande. Dá para enfrentar esse bagulho aí. Vim, 100 camarão moço. Uh, olha aqui, olha aqui nele. Rapaz. Olha lá. Olha aqui dentro. É louco. Olha, velho. Não sei, velho. Olha lá no puto. Olha lá dentro, olha lá dentro do saco aqui. Não cruxa lá. ele falou que não almoçou mesmo o cara é tão febroso que não deixou nem almoçar eu estou morrendo de fome não mostra aqui não faz de novo eu fiquei com fome né não então pera aí já puxa o moço para fazer certo tem gol de peixe camarão quero ver camarão comendo camarão então come vai para o pau vou pescar é que eu penso que esse negócio não dá certo não ia coitando aqui nossa camarãozinho e a gente tá calar aí vamos esperar se não pega alguma coisa aqui E aí é o público é que ao sul é que ao sul é que ao sul Ó, arrebentou meu anzol Ó, arrebentou tudo, ó Arrebentou tudo Arrebentou tudo Piauçu Jesus amado, meu Deus do céu Meu Deus do céu, moço Tomar no banho, moço Jesus amado, gurizada Piauçu Piauçu Vamos ficar quietinho Ficar quietinho, Xanada Então tudo aqui, ó Ela já tava Ah não, deu a enchida, hein Já sumiu o mato aqui, ó Ó, ó Ó Tá carregando ele Ó, arrebentou tudo Ó, arrebentou tudo, ó, louco, mano Olha lá o rebojo que fez, era peixe grande, cara Puta merda Eu esqueci de soltar, mano De novo, você nunca... O calhaco até vir, louco Cara, eu fui com a puta pra lá Opa, arrebentou tudo, ó, mais... Nuaa... Vé, 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 vé... Vé, vé, vé! Tio, vé, vé... Vé, vé, vé! Vé, vé! Vé, vé! Piau? 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 Segura aí o cara dele. Perde não. Piau! É um motão pra valer. Duas caras ainda. Tá bravo, tá bravo. Ô, louco! Falharia. Ô, é grande, hein? É grande, hein? É grande! Meu Deus! Ô, louco! Viu o repoujo que ele fez ali? Piau? Pai, o peixe tá agampando a... Mora, eu acho. É gigante, hein? Ai, caramba! Ih, a varinha! Não dá as caras, não dá as caras. Piau é ele, não perde o peixe. Se perder esse aí... Ô, louco! Nossa! Tá cansando já, cansou. Ai, que bonito! Ô, briguento! Esse peixe é briguento. Olha o tamanho, velho! Olha o tamanho! Olha o tamanho! Esse é laranja, hein? Suleiro! Vai! Esse é bitelo! Olha aqui, ó! Dá uns sete quilos! Sete quilos! Esse merece viver, rapaziada! Vai, 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 vai viver, vai! Vai viver, filha da mãe! Olha onde eles estão, olha pessoal! Olha! 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 Olha como o corre gostoso, né? Olha! Olha! Ih, filh da mãe! olha o tamanzinho, e é pesado né, e é bravo né, tem uma força que parece um bitelão olha lá, olha lá, olha lá, olha lá deixa afundar aqui, agora eu tô ocupado vai embora, olha lá, tá pego, vai, 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 chasca agora tá mesmo, eu tô ocupado aqui pô olha o garoto, é aqui não, bagulho solta que é pequenininha, pega e solta aí bicho chanado, mostra aí aí pega hein, é não sei, não sei trabalhar agora pegou o jeito eles tão aqui ó olha que sacado eles tão aí ó eles tão aí ó olha ó ó olha aí ó, pegou chegou a rodopiar rapaziada eles tão aqui mesmo tá lá chegou a rodopiar ó ó, olha ó olha esse atado ó olha, cará babona um atrás da outra um atrás da outra olha o tamanho desse cará vai crescer vai, vai crescer vai chamar seu pai, tá forrado o peixe aqui moçada que lugar gostoso aí é bom aí é bom peguei aqui ó a outra, a outra, a outra, a outra, a outra vai, 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 vai capô, capô, capô as duas quem quer muito não tem nada é assim mesmo? é assim mesmo? desastrado não desastrado não, é febroso mesmo não aguenta com um, quer dois vou falar pra você que vai pegar de novo o lachonado olha lá, lá lachonado, olha lá lachonado vai mesmo vai, vai lachonado, já fica, fica pegou vaió, uuôô nego aqui você entorta o caneco fiada mãe vai tá arrastando o caiaque Ita é grande em ô o loco vitelo pi peanutsul palharim Palharia, olhou, nada, girupessem, olha que girupessem, nossa, nossa. Palharia? Pegaram uns 30 já, os dois juntos dão uns 30. Eu vou até vou ver se eu... O outro veio atrás da mão dele com o rolo. Viu, Xanato? Olha, olha o peixe. Olha só a varinha. Olha só a varinha. Ooooo, louco! A bar é bonito. Deixa eu brigar, deixa eu brigar, deixa eu brigar. Tá vendo aí? Aoooo! Que arraba! Olha! Ah é, cara da barra. A varinha. Aoooo! Essa tá mais fratinha. Não sei se você já se entregou mais rápido. Mas é bonito também. Tem tela, hein? Tem tamanho do espinho. Olha aí! Ali tá um... Ali tá um... Aqui tá um... Grande. Ai! Ai! Não espeteu. É de se separar, né? É de se separar. Ah! Pensa nos espinhos. É? Boa, hein? Achei um... 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 Ai... Beleza... Que peixe bonito. Que hoje a gente não vai fazer um frito. Se não, isso aqui... Era frito. E aí moçada, ó, já estamos carregando os caiaques, olha o Marcos lá, e aí, deu bom, hein, Marcos? Deu bom? Hã? Deu bom, hein, falei pra você. Põe a lanterna aqui na cara do Marcos. Deu bom, deu bom. Aí ele aí, ó. Olha isso aí, ó. Que joguei. Aí, ó. E aí, o Everson, achando, ah, deu bom hoje, hein? Deu bom demais, da conta. Rapaz, que lugarzinho, hein, velho? Show de bola, hein? Nossa senhora. A gente tem que explorar mais, explorar mais aqui, fazer um acampamento. Finalizando o mau vídeo, hoje deu bom, velho, hein, Everson? Deu bom demais. Rapaz, a varinha envergou bonito. Que delícia. Ei, deu bom demais, rapaziada. Obrigado mesmo. Lavamos a égua. Só não deu pra fazer um frito, que a gente já veio um pouco à tarde, a gente veio pra conhecer. Já vimos que é bom o lugar, né? Vai tentar fazer muita mais pescaria nesse lugar aí. Descobrimos uns poços bons lá pra cima. Vamos cevar. E é isso. Até a próxima pescaria. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Tamo junto, Everson. Tamo junto. Camarão bonito. Tchê, 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 tchê. Ihu. Bora, Eversonado. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchau, tchau.